o pessoal da SOS da Veletrônica trazendo esse vídeo aqui informações para você de uma ferramenta que não pode faltar na sua bancada essa mini estação de solda e solta SMD com final de trabalho se você gostar desse ferramenta vou deixar o link aqui de compra aqui na descrição do vídeo tá confira o vídeo aí será um prazer e você seja bem-vindo ao canal da SOS se gostar do vídeo pessoal deixa o like aí tá comenta no vídeo também deixe seu comentário que é importante caso não for inscrito se inscreva no canal da SOS se dá essa força com a gente compartilha também esse vídeo na rede de sociais sua tá por enquanto muito obrigado e bora ao vídeo pessoal e aí e aí Amém. 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 Amém.